Olá pessoal, estou aqui com o Renault Fluence 1.6 16 válvulas Onde está mostrando que está misturando óleo na água Pessoal, como esse carro é um câmbio mecânico e também não tem trocador de calor O primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu vou arrancar aqui Essa carcaça da válvula de mortática aqui Vou arrancar fora e substituir a junta A junta dele Pode estar acontecendo isso aí, passando o óleo para a água Pela essa parte aqui da cacaça da válvula de mortática Aí eu vou fazer uma bela de uma limpeza Usando os produtos para fazer uma limpeza Não vai sair 100% Porque esse carro tem radiador de ar quente Eu vou fazer uma limpeza aqui por cima Trocando a água direto, colocando o produto Fazendo uma limpeza Tudo depois que eu trocar a junta daqui A possibilidade de ser daqui Por enquanto não vou mexer em cabeçote, não vou mexer em nada Por enquanto eu vou mexer só na parte da junta aqui da cacaça da válvula de mortática Que pode estar acontecendo isso A mistura óleo na água Vou fazer uma limpeza aí Esse produto aqui que diz que limpa a radiador Não sei se vai servir para tirar resíduos de óleo Vou fazer uma limpeza Primeiramente coloco um Faço todo o funcionamento do carro Depois desgota a água Depois põe de novo, desgota a água Vou fazer esse procedimento Por último eu vou dar uma limpada no reservatório Fica essa dica aí Caso estiver acontecendo isso aqui nesse sistema de carro Primeiramente eu vou lá Antes de condenar o cabeçote Fica a dica Pessoal, voltando aqui ao Renault Fluence Que está misturando óleo na água Pelo reservatório aqui Você já vê que tem óleo aqui no reservatório E eu falei para vocês que eu vou te falar qual o possível defeito Esse carro não tem trocador de calor Não há problema se tivesse trocador de calor O problema seria do trocador de calor Possível problema do trocador de calor Ou a junta do cabeçote Nesse caso Provavelmente seja mais Isso aqui ó Cacaça da válvula termostática Ela trabalha A recolação aqui vermelha É onde que passa a água Sistema de arrefecimento E a parte de cima É a parte do óleo As canaletas do óleo Como mostra ali ó A parte vermelha É a parte do sistema de arrefecimento Do água do radiador E a parte de cima superior É a parte que faz as canaletas do óleo Para não condenar cabeçote Primeiro passo vai ser isso aqui Porque esse carro aqui já apresentou vazamento de óleo Por aqui ó Tanto que está molhado bastante ali o câmbio Se você ver Está bastante vazamento ali no câmbio Tem até uma pocinha de óleo no câmbio ali Por causa desse vazamento aqui que tinha Se ele já está vazando aqui Ele pode vazar também aqui para dentro Você dá para ver muito bem aqui Tem vestígio Primeiro passo aqui Ou troca a cacaça completa Ou troca só o verdador aqui Provavelmente este defeito O básico vai ser isso aqui Eliminar e fazer esse defeito aqui primeiro Tirando vazamento Fazer a troca da água Não é? Porque E...